Rebelião em Volta Redonda. Por Volta Redonda foi foda. Tinha uma granada no meio do time. Caramba. A cadeia que tinha uma rampa. A cadeia com rampa. A cadeia de andares com rampa. O cara jogou a granada rolando? Não, jogou em cima assim. Por quê? Quando você tem a rampa, as rampas se cruzam, né? Geralmente, lugar de rampa, elas se cruzam no meio. Quando você chega no último andar, sempre tem um patamar aqui. Então, aqui elas se cruzam, mas aqui tem um patamar. Quando você acessa a última rampa, o cara tá aqui em cima de você. Quando o time passou, caiu uma granada no meio do time. No meio, no meio. O time subindo, caiu uma granada no meio. A sorte, a sorte, é que não eram as granadas de antigamente. Era uma granada de efeito moral. Que eles tinham acessado, eles tomaram a cadeia toda, tomaram as armas. As armas da unidade estavam todas na mão deles. E eles acessaram o gabinete do diretor e tinham lá equipamentos de... Que a gente chama KTO. Ó, o kit tático operacional. Era uma maleta que a Condor dava com granadas e munições. E ficava no gabinete do diretor. Eles tiveram acesso aqui, eles jogaram a granada no time. Graças a Deus, nessa daí eu não tava, não. Por sorte, nessa aí eu não tava. Que não é muito agradável você ter uma granada. Você imagina, você tá progredindo com o time tático, escudo balisco. Não, fica tranquilo que se o tiro aparecer ali, a gente tá com o capacete balisco, escudo balisco aqui. A gente tem a nossa técnica, vai dar tudo certo. De repente, caiu uma granada no meio do time. Tu fala assim, fodeu tudo. Acabou a técnica, acabou tudo. A vontade de largar escudo e sair correndo. O time parou, ficou. Bum! Bora, continua. Aí os caras são loucos mesmo. Depois que chega na base, troca de cueca e tua vida continua, irmão. Ué? Todo mundo congelou. Todo mundo congelou. Uma granada caindo no teu pé. Ninguém viu que granada que era, só viu o bagulho caindo. E daqui a pouco, bum. Aí a gente não morreu não, continua, pô. Continua, pô. Bora. Os caras assim, caralho, os caras são loucos. São loucos não, pô. A gente só aprendeu a disfarçar o medo. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Nós somos humanos. Humanos, pô. Nós temos as nossas preocupações, os nossos receios. A gente só aprendeu a disfarçar, pô. Era de luz e som a granada. Era. Era de efeito moral. Mas quando ela explode, o metal, o revestimento dela? Não, ela é revista de borracha. Ela foi feita pra não machucar. Pra não machucar, né? Então, assim, ela tem um efeito psicológico do cacete. Tanto que quando jogaram na gente, esse efeito surtiu. Só que não parou. Então, a gente continuou subindo, recuperou todas as armas. A gente recuperou as armas de volta. Então, todos os presos... Vocês querem saber o que eles fazem quando a gente chega com as armas? O que é? Vocês querem saber? Fala aí. Quer saber? O povo quer saber. Vou contar. O povo quer saber. Agora eu me empolguei. Agora eu vou contar. Eles só combatem a gente até a gente chegar perto. Depois eles largam a arma e saem correndo, pô. Eu só peguei uma vez preso com arma na mão, quando a gente chegou na cela. A arma sempre tá do lado da porta, quando a gente entra. Sabe por quê? Eles só combatem até ali. Pô, se eu... O cara tava na porta lá embaixo. Eu dei tiro nele e ele entrou. O cara saiu do portão, chegou no prédio. Eu dei tiro nele e ele chegou. O cara tava no primeiro andar, atirei nele. O cara passou na outra galeria, atirei nele e continuou vindo. Agora eu me encurralei dentro da galeria na última cela. Aí o cara não vai vir me buscar aqui não? A gente tomou tiro de lá até aqui. A gente entrou. Acho que a gente não vai entrar na cela? Quando precisou entrar a gente entrou, pô. O que que o preso faz? Ele só combate até ele se encurralar. Quando ele se encurrala, ele pega a arma e deixa na porta da cela. Todas as vezes que eu entrei, eu encontrei a arma na porta da cela, pô. Nunca tava na mão do cara. Aquele escudo segura. Segura até o calibre, né? Até um certo calibre, né? Cara, é quase um caveirinho ali, né? É um caveirinho. É um caveirinho. É um caveirinho do a pé, né? Do cara que tá a pé, né, meu irmão? É um caveirinho importante. É um caveirinho importante, né? É um caveirinho dos Flintstones. É. Até um certo armamento ele segura, né? É um caveirinho. A CIDADE NO BRASIL